Um problema que vem sendo debatido há um longo tempo em Paranavaí que preocupa as autoridades. Um mosquitinho pequeno que vem tirando o sossego de muitos moradores. A Prefeitura de Paranavaí lançou nesta semana mais um boletim com o número de casos de dengue no município. E de acordo com o boletim, Paranavaí registrou até agora mais de 800 casos confirmados da doença, o que vem chamando a atenção do poder público para reforçar campanhas para a conscientização da população na cidade. Hoje, mesmo com a chegada do inverno, ainda continua positivando os casos. Paranavaí hoje registrou 863 casos, que é um número preocupante. Então, assim, chegou o frio, o pessoal tem que continuar mantendo a atenção, porque o vírus ainda continua em circulação. Segundo a vigilância, os números registrados são preocupantes, já que Paranavaí está perto de bater a meta de epidemia. De acordo com a Prefeitura, nas próximas semanas será realizado um novo levantamento para a confecção do lira deste ano. Porém, até lá, a visita dos agentes às residências continua acontecendo diariamente. A dona Joana teve dengue duas vezes e, apesar de cuidar diariamente do seu quintal, não escapou das garras do mosquito. Muitas vezes eu tenho cuidado com o meu quintal, mas o vizinho não tem. Então é necessário que todos tenhamos cuidado com os nossos quintais, para que ninguém venha ter esse problema, que é simplesmente horrível ter dengue. De acordo com a vigilância, uma ação importante para o combate do mosquito é a limpeza do quintal, que deve ser diária e constante. É muito importante o cuidado básico, né? Dez minutinhos que você tirar, os moradores tirarem o tempo deles, para dar uma olhadinha no quintal, né? A água do cachorro é muito importante. Você está limpando a vasilha, trocando a água diariamente. E também a gente está orientando bastante os moradores a respeito de piscinas. Agora, com a entrada do inverno, alguns moradores deixam as piscinas assim, não tratam, né? Aí o que acontece? A gente está achando muitos focos nas piscinas também, né? Nas cisternas, então a gente está pedindo para os moradores tomarem os devidos cuidados diariamente, que daí fica tudo certo. É como você falou, né? São os cuidados simples que fazem a diferença, né? Exatamente. É assim, dez minutinhos que a pessoa tirar do tempo, já melhora e já ajuda o agente comunitário de saúde. É assim, dez minutinhos que a pessoa tirar do tempo, já melhora e já ajuda o agente comunitário de saúde.